Por você ter ficado até o final, você merece uma bebida por conta do Magicamente. Pode ser água, vodka, whisky, vinho, cerveja. A bebida que você quiser é por conta nossa, do Magicamente. E a gente trouxe um garçom muito especial lá de São Paulo para servir essa bebida para você. Na verdade, esse garçom é um gogoboy. Ele é um gogoboy. O nosso gogoboy vai servir essa bebida para você. Só que ele é um gogoboy muito especial, porque ele vai vir com a bandeja, vai vir com o avental. Só que atrás do avental ele está pelado, ele está sem roupa. Nosso gogoboy peladão vai servir essa bebida para você. E você, logicamente, vai querer tomar, porque é por conta nossa. Só que ele está completamente pelado atrás do avental. Todos vocês aceitando todas as sugestões. 3, 2, 1. Olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Melhorou agora, né? Obrigado por todos vocês terem participado do show. Por vocês terem participado, você merece uma bebida por conta nossa, tá? Vocês vão gostar muito. A gente trouxe a bebida que você quiser, servida pelo nosso garçom. Garçom, por favor, traz a bebida para a galera agora. Vem, vem, traz, traz, traz. Tchá! Vem, garçom! Vem, garçom, vem, serve. Serve, serve, vem servir. Vem, vem servir a galera, vem. Vem, serve, serve, serve a galera aqui. Vem, vem. Serve. Serve, serve. Serve, serve, serve. Vem, vai, vai, vai. Serve, serve, serve. Faltou copo aqui, faltou copo. Daqui, daqui, faltou copo. Foda-se. Vem, vamos. No, 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 no. You can't reason to live. You can't reason. No, 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 no. You can't reason to live. Uma salva de palmas Do nosso garçom E aí, curtiram? Cadê? Curtiu? Tava legal, né? Tava O que que é? Não ganhei nada Ah, não ganhou? Só o garçom, né? Não viu? Você gostou, né? Sensacional Até tomou tudo Lógico Curtiu? É estranho, né? Mas é bom, né? Top Top Tem gente que gostou top aqui Põe aqui o copo Diferente, né? Uma delícia Uma delícia Tem gente querendo bis aqui Peraí Oi? Mais Que ligo Os três, né? Segura aqui Esse aqui não precisa Pra você Ó, nesse momento Você que tá recebendo esse cartão Guarda esse cartão E quando você recebe o cartão Automaticamente Quando o Sunny volta Olhos abertos Ele volta com roupa Uma salva de palmas Pro nosso garçom Vem, 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 Sarito Não, tá pelado não Não tá Tá pelado ainda? Não, não Ele saiu já Tá com roupa, ó Com roupa Não, não adianta Com roupa Peraí Ele não tá querendo ficar com roupa Ó Alô Ele tá com roupa agora Aê, ó Aê Agora sim Amém Obrigado.